Agora pelo PDT, o senador Everton. Senhor Presidente, nós gostaríamos de cumprimentar o belíssimo trabalho do senhor relator, colega senador Alessandro. Hoje, na reunião do Colégio de Líderes, tive a oportunidade de falar da intenção da bancada do PDT de apresentar algumas emendas, mas haja visto que é necessário nós olharmos com muito carinho para a questão dos motoristas, com aplicativos, nossos taxistas, a comunidade indígena. Nós temos aí uma questão muito importante a discutir, que são os profissionais da área do entretenimento. Nós sabemos que existem muitos artistas, pessoas que vivem ali do seu violão, do seu instrumento, ali na atividade diária, onde eles tiram o seu pão de cada dia. E não é fácil. Nós temos aí milhões de brasileiros que estão precisando urgente de uma resposta. Então, necessidade, Celery, de que hoje não aprovássemos nada que pudesse voltar para a Câmara, nós vamos aprovar o relatório da forma que está, caminhando sim, e amanhã vamos melhorá-lo já com o outro projeto que irá ser discutido no Colégio de Líderes. Muito obrigado. Orientou sim o PDT.